Se você é lojista, o seu vocabulário do seu dia-a-dia é específico. Você vai ter que falar de cliente, vai ter que falar de pagar, vai ter que falar do preço. Se você é artista plástico, o artista plástico, o seu vocabulário do seu dia-a-dia é outro vocabulário. Por isso, gente, para de ficar achando que, ah, quero construir frases em francês. Qual é o vocabulário que eu preciso saber? Ah, eu não sei, não sei quem é você. Então, o nosso assunto de hoje, dois atalhos para construir frases em francês. O passo 1 é o seguinte, eu chamo ele de o arsenal. Criar um arsenal de referências. Só consegue construir frases em francês quem se coloca em movimento. Aqui está uma grande diferença entre as pessoas que querem aprender o francês, e eu falo assim quase chorando mesmo, e as pessoas que querem ativar o seu francês. Vamos lá, então, criar um arsenal. Como que eu crio, Elisa, um arsenal de frases? Como que eu começo a aprender francês? Às vezes as pessoas ficam perdidas. Têm o desejo, mas não sabem o caminho. Agora, você também tem a oportunidade de já conseguir, hoje mesmo, nessa aula, criar o seu começo do arsenal de frases em francês. Ter um arsenal significa ter modelos para se apoiar de forma visual e prática. Quando eu falo prática, é que você possa falar essas frases que você registra. Como que eu posso registrar frases em francês? Como que eu encontro essas frases? Se você gosta da língua francesa, você precisa se alimentar de francês. Não adianta você viver no mundo dos sonhos. Eu vou repetir essa frase porque eu acho que ela foi importante. Não adianta você viver no mundo dos sonhos. Então, eu preciso criar esse arsenal. Eu posso me alimentar da língua francesa de formas variadas. É o que eu estava falando para você. Você pode usar música, você pode usar filme, você pode usar série, você pode usar revista, você pode usar jornal, você pode usar pessoas. Se você mora em um país de língua francesa, você pode simplesmente abrir os seus ouvidos. Começar a prestar atenção no que as pessoas dizem. E parar de se angustiar na hora que você não entende alguma palavra. Isso é um ponto importante também. Porque às vezes as pessoas ficam tão desesperadas na hora que não entendem uma palavra, que aí param de prestar atenção. Isso acontece muito. Então, para a gente começar a criar o nosso arsenal de referências, é importante duas coisas que você pode aplicar aqui já. Primeira coisa, você ter um padrão. Parece besteira falar isso. Mas a maioria de vocês quer falar francês, mas nem sequer tem um lugar para você registrar os seus avanços na língua francesa. E, ó, eu estou falando aqui de um caderno. Não é para você pegar aquele caderno universitário de 10 milhões de páginas e ficar andando com ele para cima e para baixo. É você ter um lugar de referência em que você possa anotar as coisas e voltar a esse lugar. Porque também não adianta nada eu anotar aqui, ó. Mania. Anota num papelzinho. Conheço. Vocês fazem isso. Anota num papelzinho. Aí depois anota num outro papelzinho. Depois anota num outro papelzinho. E aí acaba se perdendo. Não lembra nem aonde anotou. Só que a gente está falando aqui de criar um arsenal de referências. Então eu preciso poder voltar as minhas referências. E esse arsenal de referências, ele precisa ser visual. Eu preciso poder ver a frase escrita para poder lembrar dela. Mas eu também preciso poder usar esse arsenal para praticar a minha fala. Você vai ter segurança na hora de criar frases em francês tendo contato com frases em francês, ponto número um. E criando frases em francês. A segunda técnica de hoje é sobre isso. Como criar a frase. Então, uma forma interessante de você fazer isso é começar a criar categorias que se relacionem com o seu momento de aprendizado. Agora, vale a dica importantérrima para os meus queridos ativadores. A gente vai avançando passo a passo na língua. Descobrindo novos assuntos. E esses novos assuntos, até coloquei aqui entre parênteses. Podem ser tipos de vocabulário, graus de formalidade, tempos verbais. Mas poderiam ser outras coisas também. Então vamos colocar um exemplo aqui. Sou enfermeira. Se você é enfermeira, por exemplo. Você concorda que você vai precisar aprender as partes do corpo? Porque imagina que você queira explicar qual é o seu trabalho diário. Se você é enfermeira ou enfermeiro. Você vai ter um vocabulário do seu dia a dia bastante específico. Se você é lojista. O seu vocabulário do seu dia a dia é específico. Você vai ter que falar de cliente. Vai ter que falar de pagar. Vai ter que falar do preço. Se você é artista plástico. O artista plástico. O seu vocabulário do seu dia a dia é outro vocabulário. Por isso, gente. Para de ficar achando que... Ah, quero construir frase em francês. Qual é o vocabulário que eu preciso saber? Ah, eu não sei. Eu não sei quem é você. Deixe a sua vida inundar o seu francês. Isso fará toda a diferença. Ok? Ter um modelo. Criar o seu arsenal de frases. Criar esse arsenal de forma visual. Que você consiga encontrar dentro do seu caderno. Onde exatamente eu vou anotar. Que você até coloque o nome. Vamos criar o desafio hoje. Crie o seu arsenal. Quem hoje? Criar o seu arsenal de frases. Uma parte no seu caderno. Um caderno específico. Pequenininho. Para você criar o seu arsenal de frases. Aí o próximo ponto é... Crie categorias no seu arsenal. De repente você pode usar cores diferentes. Ou pode colocar algum símbolo. Algum sinal. Marcando que aquilo é uma coisa específica. Mas você precisa ter clareza. De que você está trabalhando com aquela frase. Por que aquela frase entrou no seu arsenal? Então digamos que você esteja começando a aprender a falar francês. Alunos da turma 20. Ativadores da turma 20. Começou a aprender a se apresentar em francês? Pegue frases de modelo de apresentação. Anote essas frases de modelo de apresentação. Para você poder voltar a elas. Seja as frases que você encontra dentro dos módulos. A frase que você viu dentro de um filme. Dentro de uma música. O tempo todo. Nos filmes e nas músicas. Os personagens se apresentam. Por que que isso não aconteceria? Ah não. Já estou um pouco mais avançado. Comecei a aprender PC Composer. Coloca frases no PC Composer. Olha para o seu momento do aprendizado. Quais são as últimas coisas que você começou a aprender? E crie esse arsenal com base naquelas frases. Se você anotar uma frase por dia. Você vai ter sete frases na semana. Se responsabilize. Em buscar sete frases por semana. Não é muito. Ah Elisa, domingo eu não fiz nada. Fiquei preguiçoso. Então no dia seguinte você tem que procurar duas. Sete frases por semana. Se você tiver acesso a sete frases por semana. Você vai ver uma evolução no seu francês. E bora colocar no seu arsenal. Anote. Leia em voz alta. E volte as mesmas frases várias vezes. Aqui está outro erro. As pessoas anotam e nunca mais veem no caderno. Aliás elas não lembram onde anotaram. Anotou no papelzinho. Anotou no caderno. No outro. Não sei mais em que página estava. Então se você organizar o seu arsenal do jeitinho que eu estou falando. Você vai saber onde voltar. Para ver as frases que tinham a ver com aquele momento do aprendizado específico em que você estava. Agora qual é o próximo passo? A gente vai aplicar a técnica da derivação. Quando a gente constrói uma frase. Eu vou começar com essa primeira aqui. Essa primeira é para quem está saindo do absoluto zero. Peguei essa primeira frase aqui que é ótima para vocês. Quem aqui mora no Brasil pode usar essa frase. Essa frase é j'habite au Brésil. Aqui está para quem... Cadê o francês da aula? O francês da aula chegou, minha gente. Não adianta nada você sair falando francês. Se a pessoa não sabe o que fazer com esse francês que você fala. Beleza. Então j'habite au Brésil. J'habite au Brésil. Vamos colocar aqui o que significa essa frase. Vou colocar entre parênteses para ajudá-los, tá? J'habite au Brésil. Dá uma olhada como é que eu estou mexendo a boca. J'habite au Brésil. J'habite au Brésil significa eu moro no Brasil. Se você olhar bem essa frase, você vai sentir que ela tem elementos bastante parecidos com o português. Quando eu falo elementos parecidos com o português, é tanto na característica, quando você vê a frase escrita. Por exemplo, Brésil, Brasil. Você concorda comigo que é bastante parecido? No fundo, a gente só trocou uma letra dessa palavra. Então eu tenho praticamente certeza, 99,99% de certeza que quando você bate o olho nessa frase, você sabe que a gente está falando de alguma coisa do Brasil. Talvez você não saiba que j'habite significa eu moro. Mas agora você ficou sabendo. Coloca lá no seu arsenal de frases. O que eu faço com essa frase? Eu sei que muitos de vocês não sabem ser ativos no seu aprendizado. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Porque não adianta aprender francês. Você precisa aprender a ativar o francês que existe em você. Se a gente olhar, eu tenho um, dois, três, quatro palavras. Eu tenho quatro palavrinhas. E aqui, quantas palavras eu tenho? Eu tenho uma. Esse j' é considerado uma palavra. Eu já explico isso para vocês. Duas, três, quatro palavras. Olha que interessante. A mesma quantidade de palavras. Eu preciso traduzir a frase? Não necessariamente. Gente, esta frase, habite, pode parecer com um eu habito. Eu habito o Brasil. Se alguém chegasse aqui no Brasil e falasse eu habito o Brasil, provavelmente você ia entender que a pessoa mora no Brasil. Então, eu colori isso aqui com três cores diferentes. Apesar de termos quatro cores, eu estou usando aqui três cores diferentes. As três cores. O vermelho, o verde e o amarelo. O que acontece com cada uma dessas cores? Cada uma dessas cores, ela representa um elemento necessário na frase para eu conseguir comunicar o que quer que seja. Se eu pegar aqui em português e colorir com as mesmas cores. Aqui, eu não estou tratando vocês de burro. Tenho falando para você repetir oitenta milhões de vezes a mesma frase. O que eu quero mesmo é que você aprenda a inteligência de construir frases. Eu pintei aqui a frase em português com as mesmas cores da frase em francês. Técnica da derivação. Chegamos no ponto importante. Você vai pegar o seu arsenal de frases e vai colorir. Você vai escolher uma cor que sempre vai ser o sujeito da frase. Elisa, eu não lembro o que é um sujeito da frase. Que raios é um sujeito da frase? O sujeito da frase é o personagem principal dessa frase. Se eu te perguntasse assim. J'habita au Brésil. Quem mora no Brasil? Aí você vai me responder. Ué, você? Você não acabou de falar? É esse je. Je. Que aqui ficou j'apóstrofe. Por que ficou j'apóstrofe? O certo seria eu escrever je habita au Brésil. Mas, como a próxima palavra começa com H, se começasse com uma vogal também seria a mesma coisa, eu vou tirar esse E aqui. Então, eu vou apagar esse E e no lugar do E eu coloco uma apóstrofe para mostrar que essa letra desapareceu. Então, o j'apóstrofe em francês é exatamente a mesma coisa que je. J'apóstrofe é igual a je, que significa eu. Então, je significa eu. Je. J'habite au Brésil. Eu moro no Brasil. Habit é o quê? Eu o quê? Eu moro. Mas aí eu preciso complementar essa minha frase. Eu preciso dizer mais alguma coisa. Então, quando eu vejo essa frase aqui, eu tenho três elementos que eu posso mudar com tranquilidade. Eu poderia mudar esse primeiro elemento. Colocar uma outra pessoa. Quais são as outras pessoas? Se eu usar pronomes, que em português seria eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Em francês seria je, tu, il, elle, nous, vous. Il, elle, 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 Elisa pronunciou errado. Não pronunciei errado. Vou mostrar para vocês. Je significa eu. Tu significa você. Ou tu. Por exemplo, em Angola, talvez vocês usem tu. Eu não sei. Aqui no Brasil, é difícil a gente falar tu. Só que em ela de Belém fala tu. Mas de modo geral, aqui em São Paulo, pelo menos. Vou falar por São Paulo. Não vou falar de modo geral, não. Aqui em São Paulo, a gente não usa tu. A gente usa você. Mas significa a mesma coisa. É quando eu falo com uma pessoa diretamente. Depois, a gente tem o masculino singular, que seria ele. Estou falando dele, do meu filho, do tal, ele. O feminino fica elle. Olha que interessante. Essa letra E aqui, eu não falo, tá? Então, eu falo je, tu. Não sei pronunciar esse je, Elisa. Assiste a minha aula de pronúncia, que você vai ter sacadas importantes. Je, tu, Il. Tenho que falar esse L, tá? Eu não posso falar Il. Não é Il. É Il. Aqui, ó. Com L arredondado. El. Mesma coisa. Il, El. Nu. Esse Nu, eu não vou falar esse S aqui. E lembra que OU, isso aqui, os ativadores da Turma 20, tem clareza disso aí. Matemática das letras. Eu transformo OU no som U. VU. Bem parecido. E aí, aqui, o que é interessante é que no plural, a pronúncia é idêntica. Eu não vou pronunciar o S em francês no final das palavras. Como eu não pronuncio, se eu falo só ele ou eles, eu não sei se eu estou falando no singular ou no plural. Eu não sei se são vários ou se é um só. Então, eu falo Il e aqui eu falo Il. É a mesma pronúncia. Aqui eu falo El e El. Por que eu expliquei tudo isso? Porque esse é um primeiro elemento que você poderia mudar. Mas eu não preciso só me ater a colocar uma dessas palavrinhas. Eu, Tu, Ele, Nós, Nós, Eles, Elas. Eu falo El. Eu, Tu, Ele, Ela, Nós, Vós, Eles, Elas. Eu poderia também colocar o nome de uma pessoa. Nome de alguém. Eu poderia também colocar um conjunto de pessoas. Tipo, os professores. Tudo isso aqui, eu vou marcar exatamente da mesma cor. Por quê? Para que quando eu encontro no meu arsenal alguma dessas palavras, eu possa trocar entre elas. Então, a gente entendeu aqui o que eu posso substituir. Quero trocar. Só que o que vai acontecer? Se eu coloco Tu no lugar, eu vou ter que trocar uma coisinha do verbo. Eu vou ter que aprender a não jogar verbos, então. Ai, Elisa, socorro. Vou ter que aprender a não jogar verbos. Fica tranquilo. Se você aprende aqui da forma certa, se você aprende de forma ativa, você não tem que ficar decorando o verbo. Você não tem que ficar falando assim, ó. Cara, isso é muito chato. Você não vai aprender francês dessa forma. O que você precisa é ter leveza no seu aprendizado e usar as frases do seu arsenal. Lá no seu arsenal, alguém, talvez, você possa ter encontrado a frase Il s'appelle Pierre. Il s'appelle Pierre. Ou a frase J'habito au Brésil. Então, você vai começando a criar uma referência, um padrão de referências para você aprender a conjugar os verbos, inclusive. Então, esta frase, na hora que eu mudo o elemento em vermelho, eu automaticamente vou precisar fazer uma mudança pequena no verbo. Qual que seria a mudança? Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Se eu usar o tu, eu vou falar assim, tu, habite, vou colocar um s aqui. O Brésil, eu posso continuar dizendo a mesma coisa. Você mora no Brasil. Você percebeu? Eu mudei um único elemento. Isso fez com que eu tivesse que fazer uma pequena alteração nesse verbo. E o último elemento aqui continua igual. Agora, o que eu poderia? Eu queria... Ah, não, eu não moro no Brasil. A gente viu aqui o nosso colega Milton que falou, eu moro em Angola. Então, o que ele fez? Ele mudou só esse último elemento. Só que ele colocou a Angola. E o certo é o Angola. J'habite o Angola. J'habite o Angola. Tá? Eu moro em Angola. Desculpa, não é o Angola. É Angola. Porque começa com A. Então, não dá para falar o Angola. Fica estranho. É en Angola. Tá? J'habite o Angola. Posso mudar. J'habite en France. Quem aqui mora na França? E aí, você vai mudando esse elemento. Você simplesmente vai mudar isso. Mas eu poderia também mudar só este elemento. Então, eu tenho clareza de que uma frase é composta por elementos dentro da frase, faz com que eu tenha clareza de como eu construo uma frase em francês. Vamos lá. Vou mudar só o elemento do meio. Je vis en France. Eu peguei essa última aqui, tá? Eu vivo na França. É semelhante, muito parecidinho com a frase eu moro na França. Mas eu mudei o verbo. Eu mudei o verbo habiter pelo verbo vivre. O sentido da frase aqui é igual. Agora, eu quero mudar o sentido. Je voyage en France. Eu viajo na França. E eu viajo na França. Mudei o sentido da minha frase, mudando apenas um elemento. Eu mudei este elemento aqui do meio. E isso faz com que eu saiba construir essa frase. Elisa, mas onde é que eu vou aprender tantas palavras? No arsenal de frases que você se comprometeu a criar aqui comigo. Olha quantas frases você já tem aqui para começar a criar. Isso aqui foi para quem está começando do absoluto zero. Agora, peguei uma frase um pouco mais complexa para quem já deu os seus primeiros passos no francês. Beleza. Aqui eu peguei uma frase, então, um pouco mais avançada. Só para a gente fazer essa prática. J'ai vu la série du plan sur Netflix. Você viu que eu separei os elementos? São quatro elementos. Só que dois deles têm a mesma cor. Eu chamo esses elementos, então, vamos lá. Todas as frases são compostas por um sujeito, sujet, por um verbo, verba, e por um complemento, complemento. O que seria o complemento? Algo que responda as perguntas. O quê? Como? Com quem? Onde? Alguma dessas perguntas. Jabit ou Copacabana? Não. Já explico por que não. Topati. Totapino. Totapino. Cada um desses elementos é o que eu pintei de uma cor diferente. Então, o sujeito é o que está em vermelho. O verbo é o que está em verde. E o complemento que responde a essas perguntas, com quem, como, etc., está em amarelo na frase. Só que aqui, em uma frase mais complexa, não apenas porque eu estou usando um tempo verbal um pouco mais complexo, que é o passei com posé, aqui eu vou anotar aqui para vocês, mas ainda eu estou usando dois complementos. Se eu olhar bem essa frase, eu estou falando J'ai vu la série Lupin sur Netflix. J'ai vu seria Quem? Quem? Je. Eu. Eu o quê? J'ai vu. Eu vi no passado. J'ai vu. Eu vi o quê? La série Lupin. Eu assisti a série Lupin. Onde? Sur Netflix. Então, eu estou respondendo com mais elementos. Qualquer frase, eu poderia dar mais explicações dentro da mesma frase. Então, dá uma olhada aqui. Vou voltar na frase anterior. Quando eu dou mais explicações, eu uso mais de um complemento, se torna uma frase um pouco mais complexa, boa para colocar no arsenal de frases, quando você já está mais avançado um pouquinho no idioma. Vamos lá. Obrigado.